A menina tem 10 anos e os laudos confirmam a violência sexual. Com apenas 10 anos, o corpo se desenvolveu rápido demais. E a beleza da menina teria chamado a atenção do padrasto. Roberto José de Lima vivia com a mãe da criança há 3 anos. A violência sexual teria começado há um ano. Ele confessou o crime e contou detalhes dos abusos. Parecendo não se importar com a gravidade do caso, Roberto diz que foi seduzido pela vítima. A mais carinha para mim é ficar com a mãe dela, ficar mais beirante de mim. Onde que aconteceu? O crime de estupro de vulnerável, pode ser menor de 14 anos, além do aumento de pena por esse padrasto dela. Roberto foi preso porque foi flagrado pela própria mulher em atitude suspeita. Só que a mãe da criança não teve coragem de denunciar o crime para a polícia, contou para uma vizinha. Essa vizinha pediu ajuda para os professores da criança que acionaram o conselho tutelar. A escola não entrou em contato conosco, a mãe já tinha presenciado, a mãe não denunciou, eu acredito que os irmãos já sabiam, e ninguém fez a denúncia. Eu não sei o motivo, se era medo, se era ameaça que ele estava sofrendo, né? Exames do Instituto Médico Legal confirmaram os abusos sexuais, inclusive com lesões antigas. Quando ele fazia isso com você, sua mãe estava em casa ou não? Estava. Ela não via? Não. Estava fazendo do lado da minha filha, né? Do lado dela, né? Porque eu pensava assim, que ele gostava de nós, que ele respeitava como pai, como padrasto e tudo. A dona de casa também poderá responder pelo abuso sexual, caso a polícia prove que ela foi omissa na proteção da filha. Nós vamos investigar se ela sabia desses fatos, que ela tinha obrigação, ela tinha o dever de evitar esses fatos. E constatando isso daí, ela vai ser punida pelo mesmo crime. É um pecado. O melhor do... O melhor do...